Eu quero o pé do chão, eu quero o pé do chão Se você me olhar, eu quero te pegar A morada de sangue e hoje vai rolar É pra mim, mas a gente tem balada Quero contigo, você não vai brincar pra dançar Uma carta de briga, mas a gente tem balada Ent%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&rs&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ız 到 ELieren 看 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí